Eles escondam, né? A polícia de São Paulo apresentou agora dois sequestradores de Patrícia Bravanel. As imagens mostram os sequestradores Martelo Batista Santos e Esdras Dutra Pinto. Eles foram presos respectivamente em Cotia, na Grande São Paulo, e São Miguel, na Zona Leste. Outras duas pessoas estão foragidas de acordo com a polícia. Segundo a Secretaria de Segurança, a prisão dos sequestradores levou a descoberta... Segundo a Secretaria de Segurança, a prisão dos sequestradores levou a descoberta do cativeiro que fica no bairro do Morumbi, a menos de 10 quilômetros da casa do empresário e o representador Silvio Santos, de onde Patrícia Bravanel foi sequestrada há sete dias. Foram encontrados com os sequestradores vários objetos, entre eles uma bíblia queimada, uma metralhadora e dois revólveres calibre .38. A cobertura completa você vai ver logo mais no Jornal Nacional. www.conectof.org.br Obrigado.